Sejam muito bem-vindos ao Campeonato de Faltas da Liga dos Campeões aqui no eFootball 2022. 16 equipas, 1 vencedora e hoje vamos descobrir quem vai passar aos quartos de final. Nós hoje vamos sortear as equipas de forma aleatória e vamos jogar os oitavos de final com equipas já qualificadas para a próxima edição da competição. Como vocês podem ver, vamos ter hoje Bayer Leverkusen contra Real Madrid, Milan contra Sporting, Manchester City contra Sevilha, PSG contra Juventus, Barcelona contra Porto, Tottenham contra Atlético de Madrid, Bayern de Munique contra Inter de Milão e Liverpool contra Ajax. E meus amigos, para quem não sabe, cada equipa vai bater 5 livres na marca dos 22 metros do lado esquerdo, 22 metros do lado direito, 20 metros no centro, depois 16 metros também aqui mais à frente no centro e por último vai bater na linha dos 29 metros. Meus amigos, a única regra é que eu não controlo nenhuma das equipas, é sempre o CPU. E atenção, se vocês quiserem mais conteúdo deste, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E o primeiro jogo é Bayer Leverkusen contra Real Madrid. Quem vai começar é o Bayer Leverkusen com Palacios. Aí está, Palacios bateu o primeiro contra a barreira. Falhou o primeiro, a equipa alemã. Lá vai o segundo, Palacios já bateu por cima. Vamos ao terceiro, na marca dos 20 metros. Que golaço, muito bom. 1 a 0 para a equipa alemã. Olha só, errou o quarto. Não vale recarga, não vale. Vamos então ao último. Lá vem, Palacios por cima. E agora é a vez do Real Madrid. Toni Kroos para bater. O primeiro já bateu. Que defesa, que defesa com direito a retição, meus amigos. Grande defesa do guarda-redes do Bayer. Bom, vai ser o segundo livre para o Real Madrid. Lá vai Toni Kroos. Já bateu por cima. Vamos ao terceiro. O Real Madrid vai perdendo. Lá vai Toni Kroos contra a barreira. Ui, ui, ui. Vocês querem ver? Vamos ver. Aí está, quarto e penúltimo livre. E marcou. Olha só o Real Madrid, tudo empatado. Se falhar, vamos ver quem marca primeiro. Bom, olha só. Olha só, Toni Kroos. Marcou. Que golaço. Que golaço do Real Madrid. Meus amigos, o Real Madrid está na próxima fase. Que grande gol está nos oitavos, a equipa espanhola. O próximo jogo é entre Milan e Sporting. E vamos ver quem começa. É Zlatan Ibrahimovic. É o primeiro que vai rematar. E marca. O que é isto? O que é isto, Zlatan? O que é isto? Sem hipóteses para Adan. Vamos rever aqui. Que golaço. Que golaço, meus amigos. Bora lá. Vamos ao segundo livre. Olha o Milan. Está lá dentro. 100% de eficácia. De Zlatan Ibrahimovic. Não há hipótese para os guarda-redes. Bom, terceiro livre. Contra a barreira. Vai para fora. Falhou. Vamos ao quarto livre. Olha Ibrahimovic. Contra a barreira novamente. Último livre para o Milan. Olha a equipe italiana. Que golaço. O que é isto? O que é isto, Zlatan Ibrahimovic? Aí está a fazer o terceiro gol para o Milan. E é a vez do Sporting. Com Pedro Gonçalves. Lá vai Pote. Rematou por cima. É o primeiro livre do Sporting. Vamos ao segundo. Olha Pote. Por cima novamente. O Sporting tem que melhorar. Vamos lá. Ainda há tempo por cima. E o Sporting está automaticamente eliminado. E assim não consegue chegar a nenhum golo ao quarto livre. Vamos ao quinto. Lá vai Pote. Olha só. E marcou. Que golaço. Foi bom golo. Mas não chegou. É verdade meus amigos. O Milan elimina assim a equipa portuguesa. E está então na próxima fase. Passou aos quartos de final. O próximo jogo. É então entre Manchester City e Sevilha. Quem vai começar é Kevin De Bruyne. Pelo Manchester City. Lá vai Kevin De Bruyne. Marcou. 100 hipóteses para o guarda-redes do Sevilha. Muito bem batido por parte de Kevin De Bruyne. Vamos ao segundo livre. Olha só. Kevin De Bruyne é muito bom na trave. Na trave meus amigos. Vamos. É o terceiro livre. Olha o City contra a barreira. Bem. Eu pensava que o City ia marcar muitos golos. Olha só. Ui. Mais uma vez na barreira. Olha só. Vamos ver. O último livre para o City. E marca. Que bem marcado. Que bem marcado. Por parte de Kevin De Bruyne. 2 a 0 para a equipa inglesa. Vamos ver agora o Sevilha. É Riquitich. A marcar por parte da equipa espanhola contra a barreira. Falhou o primeiro. Vamos ao segundo. Olha só. O Sevilha. Uuuu. E o que é isto? O que é isto? Que remate com o Steel meus amigos. Muito bem marcado. 2 a 1. Há jogo meus amigos. Temos jogo aqui. Olha só. Sevilha. Não é possível. Não é possível. Que bem marcado. 2 igual. Olha só. Riquitich. Falhou contra a barreira. Tudo empatado. Se marcar está na próxima fase. O Sevilha. O Sevilha acaba de eliminar o Manchester City. Meus amigos. Que golaço. É para ver. E rever. Muitos parabéns ao Sevilha. Eliminou o Manchester City. E está nos quartos de final. O próximo jogo. É PSG contra Juventus. Vamos então ter Messi a bater o primeiro livre pela parte da equipa francesa. Messi para fora. Bateu na malha lateral. Olha o segundo livre por cima. Lá vai Messi. Olha só Messi. Que golaço. Que lindo o golo. Lindo o golo. Vamos ao quarto livre. Lá vai Messi contra a barreira. Falhou. É o último livre para a equipa francesa que marca. O argentino faz dois golos pela equipa francesa. Muito bonitos. E vamos então à vez da Juventus. Vamos ver se Locatelli consegue marcar contra a barreira no primeiro livre. Ora lá. Segundo livre para a Juventus. Lá vai ele contra a barreira novamente. Vamos ao terceiro livre. Locatelli concentrado. Lá vai ele. Vai por cima. Vamos ver. Olha o quarto. Que golaço. Muito bom. Pode fazer aqui o empate. Locatelli. Que azar meus amigos. Que azar. O PSG passou à próxima fase. E vem aí o Barcelona contra o Futebol Clube do Porto. Quem vai começar então? Depay. Lá vai Depay. Atenção. Que golaço. Que golaço. Sem hipótese para Diogo Costa, amigos. Vamos ao segundo livre. Olha a equipa espanhola. Que golo. Mais um. Memphis Depay. Muito bem, meus amigos. O que é que se passa? Ora lá. Olha só. Terceiro livre. Será que vai marcar? E... Uh... Bem. Depay está a ser dos melhores marcadores. Atenção. Muito bom. Depay por cima. Bate na barreira ainda. Último livre. Lá vai. Depay. Ush. Quase. Foi para fora. E é a vez de Otávio. Pelo Futebol Clube do Porto. Bate na trave. Tirou tinta a barra, meus amigos. Bom. Segundo livre do Otávio. Ui, ui, ui. Que belo golo. Que belo golo de Otávio. Muito bem marcado. Sem hipótese para Ter Stegen. Lá vai Otávio. Por cima. Vamos Porto. É a equipa portuguesa. Vai ao lado. Último livre. Pode empatar o Porto. E não. Não dá. Foi para fora. Foi para fora. Pensava que era golo. Mas foi para fora, meus amigos. E o Barcelona está nos quartos de final. Muitos parabéns. Passou à próxima fase. E o próximo jogo é Tottenham contra Atlético Madrid. É o 6º jogo deste campeonato. Vamos lá. Harry Kane. É quem vai começar por bater pelo Tottenham. Bate na barreira do Atlético Madrid. E acaba a jogada. Vamos então ao 2º livre. Harry Kane. Contra a barreira. Novamente. O Tottenham ainda não conseguiu. Vamos lá. Ainda não conseguiu fazer nenhum golo. Ui. Conseguiu agora, meus amigos. Conseguiu agora o 1º. Harry Kane. Muito bem. Muito bem. A bater Oblak. É verdade. 1 a 0 para o Tottenham. Vamos então ao 4º livre. com o Harry Kane contra a barreira. A barreira tem sido um grande inimigo para Harry Kane. Ui. Mas o guarda-redes também. O guarda-redes também, meus amigos. Que defesa de Oblak gigante. E agora é a vez do Atlético Madrid. Com Depol. Vamos ver o que é que vai fazer Depol. Contra a barreira. Lá vem o Atlético. 2º livre. Será que vai virar isto? Vamos ver. Contra a barreira novamente. Mais um livre. É o 3º. Vamos ver. Olha o Atlético por cima. Vamos a mais um. É o penúltimo. Olha só Depol. Ui. 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 Contra a barreira outra vez. Pois é. É o último. Última oportunidade. Olha só a equipa espanhola. E não. Não deu. Foi eliminado com um golo. O Atlético Madrid. O Tottenham passou. E o próximo jogo é entre Bayern de Munique e Internacional. Quem vai começar é então Kimmich. Pela parte do Bayern de Munique. Kimmich. Contra a barreira. Atenção que isto está bom, meus amigos. Isto está bom. Vamos ver o Bayern de Munique. Olha só por cima. Bem. As equipas não estão a marcar muitos golos. Olha só que golo. Bem. Bastou dizer isto. 1 a 0 para o Bayern. Olha só mais um na trave. 1 a 0 para o Bayern. Vamos então ao último. Último da equipa alemã. Que golaço. Kimmich. É sem dúvida muito bom, meus amigos. 2 a 0 para a equipa alemã. Vamos ver agora a parte do Internacional. Com salha no glu. Contra a barreira. Vamos lá. 2 a 0. Será que a equipa italiana vai conseguir virar isto? É o que vamos descobrir. Por cima. Este segundo livre. Vamos à terceira. Terceira falta. Terceiro livre. Contra a barreira novamente. Quarto livre. Quarta oportunidade. Se falhar está eliminado. E está. Está eliminado o Internacional com este falhanço de salha no glu. Meus amigos. É verdade. Já não dá. Mesmo que marque. Já não dá. E não marca. O Bayern de Munique passou à próxima fase. Muitos parabéns. E o próximo jogo é então Liverpool contra Ajax. Vamos ver qual das equipas vai passar. E o primeiro a bater é Alexander-Arnold pela parte do Liverpool. Bate na trave. Vamos então ao segundo livre. Olha só o Liverpool e marca. Marquem muito bem. Sem hipóteses para o guarda-redes da equipa holandesa. Vamos então ao terceiro livre. Ora Alexander-Arnold contra a barreira. Vamos a mais um. Penúltimo livre para o Liverpool contra a barreira novamente. E agora é o último. O último livre para o Liverpool que marca. Muito bem. 2 a 0. E vamos então agora à vez do Ajax com Tadic contra a barreira. O Ajax vai tentar dar a volta a isto. É possível meus amigos. É possível. Por cima. Vamos lá. Olha só. O Ajax tem que marcar. Tem que marcar. As coisas estão a ficar muito complicadas. É obrigatório marcar agora Tadic. Vamos ver. E não marca. Não marca. Bate na trave. Que sorte para o Liverpool. E está assim o Ajax eliminado. E ainda bate no poste. Meus amigos. Muito azar para o Ajax. O Liverpool passou então à próxima fase. No próximo vídeo vamos ter os quartos de final. Meias finais e grande final. E nos quartos vamos começar logo com Real Madrid contra Milan. Sevilha contra PSG. Barcelona contra Tottenham. E Bayern de Munique contra Liverpool. Meus amigos. A meta para este vídeo é 20 likes. Espero que vocês consigam bater essa meta. Fiquem bem. Joguem muito. E tchau. Tchau.